Não adianta querer viver a seu lado Se sou um pobre e feliz, que por ti fui dispensado Se hoje durmo pelos bancos do jardim Não pode me condenar, nem deve me censurar Por estar me vendo assim O seu desprezo me levou ao abandono Sou igual um cão sem dono, que vive apenas o lar Não tenho amigo, não tenho parente algum Me chamam de Zé Bebou, Zé Gui na Roda de Par Foi falsidade e a sua traição Que me fez mudar o rumo, me deixando aqui no chão Hoje eu vivo, me digando e maltratado E tornando um beberrão Meu viver não tem razão Sou simplesmente um coitado Eu só queria ter você junto comigo Mas pra meu maior castigo Bagunçasse o nosso lar Sempre sozinho pelas ruas da cidade Me recordo com saudade Aí começo a chorar A Legenda Adriana Zanotto